Oi pessoal, vou fazer um vídeo aqui, é mais para iniciante, que quer iniciar na carreira do canal do YouTube aqui pessoal, é ensinar como transferir o link de um aplicativo, aí a pessoa está fazendo um link falando sobre um aplicativo qualquer pessoal, e não sabe como transferir o link pelo celular né, eu vou fazer esse vídeo aqui mais para essas pessoas que estão iniciando aí, e não quer transferir, quer transferir o link pelo celular e não está por dentro ainda pessoal, eu mesmo eu faço assim pessoal, eu venho aqui no, venho aqui no pré-histórico pessoal, venho aqui ó pessoal, eu vou digitar, eu faço um aplicativo aqui pessoal, vou digitar aqui um aplicativo aplicativo qualquer aqui pessoal, vou botar aqui Pixabay, já fiz um vídeo falando sobre o Pixabay né, aqui pessoal, a pessoa abre aqui ó pessoal, e vem aqui nos três pontinhos aqui ó, muito simples, mas para quem está iniciando, talvez não, não sabe mais né pessoal, eu quero parabéns voltar no canal do meu YouTube aqui no YouTube né, no canalzinho, aqui nos três pontinhos aqui, aperta aqui, aperta em compartilhar pessoal, aperta em compartilhar pessoal, aperta em compartilhar e sabe que apareceu a opção, copiar né, a pessoa copia, e aí pessoal, agora vamos, para a segunda etapa, agora vamos botar esse link lá no canal do YouTube, vamos aqui, peço esses vídeos aqui pessoal, é mais para quem está iniciando no YouTube, é, eu vou, eu vou botar esse vídeo bem que eu já comecei a falar nisso aqui pessoal, eu vou partilhar aqui, eu partilhei aqui o vídeo do YouTube, vem aqui que eu partilhei por fora mesmo do YouTube, pessoal eu não vou nem, eu vou botar descrição, nem nem, se eu botar o título do vídeo, é descrição pessoal, mas eu não faço isso sem mais delongas, só para mostrar como eu vou transferir o link né, aí eu vou aqui ó pessoal, descrição pessoal, para botar o link na descrição, aí vem aqui pessoal, aperta os três pontinhos aqui pessoal, aí área de transferência pessoal, abriu a área de transferência, aqui está meu link ó, pisa, pisa B aí, apertar aqui pessoal, pronto, o link está transferido aí, esse aí é um vídeo simples e rápido pessoal, mas muita gente aí que está começando esse canalzinho aí, talvez não esteja por detalhe, deixa um like aí no meu canalzinho aí, inscreva-se, valeu!